Se não tem namorado Com o seu olhar Meu anjo é tão forte Se rendeu ao seu Eu quero lhe entregar Os sentimentos meus Se você me aceitar Até o céu vai comemorar E o tempo vai mudar Pra chuvar E as gotas d'água que caí É um sinal de Deus que eu pedi Que o meu sonho era te amar Quero te amar O vento hoje sopra o nosso favor É só me dizer sim pra virar amor E arrancar de mim essa timidez Quero te beijar No toque de magia tudo aconteceu Um sonho impossível Hoje quem sou eu? Sou dependente de te amar Fora a guitarra É pro Brasil É Sérgio Costa ao vivo Viva a galera Todo mundo dançando comigo Se você me aceitar Até o céu vai comemorar E o tempo vai mudar E o tempo vai mudar Pra chuvar E as gotas d'água que caí É um sinal de Deus que eu pedi Que o meu sonho era te amar Quero te amar O vento hoje sopra o nosso favor É só me dizer sim pra virar amor E arrancar de mim essa timidez Quero te beijar No toque de magia tudo aconteceu Um sonho impossível Hoje quem sou eu? Sou dependente de te amar Quero te amar Quero te amar O vento hoje sopra o nosso favor É só me dizer sim pra virar amor E arrancar de mim essa timidez Quero te beijar No toque de magia tudo aconteceu Um sonho impossível Hoje quem sou eu? Sou dependente de te amar 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 Obrigado.